Dois homens foram mortos com vários tiros em um posto de combustível aqui em Curitiba. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. A imagem é impressionante. Veja. A execução aconteceu no final da tarde desta quinta-feira em uma loja de conveniências em um posto de combustíveis no cruzamento das ruas Brigadeiro Franco e Vicente Machado no centro da capital. Na imagem de uma das câmeras de monitoramento, dois homens vestidos de preto disfarçam dentro da loja. Até o momento em que uma das vítimas entra, o rapaz de boné branco puxa uma cadeira e segue até a mesa onde estão outras pessoas. Logo na sequência, um dos assassinos faz um pedido para que um dos rapazes que está na mesa pegue um objeto. Em seguida, após aparentemente confirmar quem são as vítimas, o homem saca uma arma. As pessoas que estão juntos se levantam e saem, enquanto outros dois homens entram na loja. Um deles saca uma pistola e começam os disparos. Após executarem os dois homens dentro da loja de conveniências, os assassinos teriam fugido. Através do circuito de monitoramento, já que o posto possui pelo menos 14 câmeras, a polícia descobriu que os primeiros assassinos, eles chegaram aqui em um Kia branco com placas de Santa Catarina e teriam estacionado o veículo exatamente ao lado do carro de uma das vítimas. E mais, a pessoa que chegou dirigindo o carro, trazendo um dos assassinos, estava sentado na mesa com a vítima e que agora está sendo identificado. O homem que dirigia um dos carros onde estavam os assassinos, seria esse rapaz que aparece de camiseta azul no canto do vídeo e sem máscaras. Estamos terminando a qualificação do segundo indivíduo, o primeiro é um advogado, um advogado de 40 anos de idade, ele não tem histórico, ele já registrou diversos boletins de ocorrência, sendo vítima de estelionato. Agora estamos esperando a perícia terminar de fazer o local para a gente qualificar a segunda vítima. Acreditamos que tenha passagem sim, mas ainda a gente vai aguardar mais informações para dar detalhes mais certeiros. Na perícia feita no local, no veículo de uma das vítimas, a polícia encontrou documentos que indicam que o crime pode estar relacionado com a prática de ajotagem, o empréstimo de dinheiro a juros. Pela quantidade de documentos que a gente encontrou com uma das vítimas, provavelmente está relacionado a dívidas, a ajotagem. Acredito que essa vai ser a linha de investigação. E ainda sobre esse caso, um suspeito do duplo homicídio foi preso durante a madrugada. O advogado seria o principal alvo dos atiradores. Passava de uma hora da madrugada no momento em que investigadores chegaram à sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Com eles, um homem preso. Ele é suspeito de envolvimento no duplo homicídio registrado no posto de combustíveis no centro de Curitiba. O principal alvo dos atiradores, segundo as investigações, era o advogado Igor Martinho Calufi, de 40 anos. Ele também era dono de um restaurante de comida árabe no Batel, bairro nobre da capital. Este é o segundo homem baleado. Henrique Mendes Neto tinha 38 anos e seria amigo de Igor. Igor e Henrique foram mortos no final da tarde. Quase 10 horas depois, ainda durante a madrugada, a delegada Tatiana Guzella, que assumiu as investigações, ouvia testemunhas aqui na DHPP. Além do acusado, que já está preso, a polícia busca informações de outros três homens envolvidos no crime. O motivo pode ter relação com uma dívida do advogado com possíveis agiotas. O início da investigação já aponta que Igor devia cerca de 70 mil reais. No posto, haveria, em um primeiro momento, uma reunião para falar sobre a dívida. A conversa, no entanto, nem começou e o advogado e um amigo dele foram executados. A principal linha de investigação da polícia aponta que o advogado foi vítima de uma emboscada. Olha, 76 agora, se você não mora em Curitiba, esse posto fica bem no centro da capital, viu? Em vias importantes. Por isso, chama tanto a atenção de quem é morador. Daqui ficou bastante assustado. Nas imagens, a gente consegue ver esses homens chegando e um suspeito foi preso. A gente segue acompanhando tudo isso.